Gente, pelo amor de Deus... Mas por favor, para, tá? Eu não quero essa bacharia aqui antes do meu casamento, não. É isso mesmo, Sonara, eu vou casar! A Sonara tá aí? Não adianta chorar não, tá chorando aqui. Eu vou casar com o Max. Eu vou experimentar o Max! Joga o anel. Joga o anel. Caraca, eu peguei! Passaralho, passaralho. Esse anel aqui eu vou guardar e nunca ninguém mais vai achar. Eu estou derretendo o anel! Olha aqui, Vilso, não adianta chorar que tu fica mais feio do que nunca. A partir de hoje você não é mais meu genro. Eu vou dar parte na polícia e estou cagando para exposição. Olha aqui, mãe! Quando a verdade vier à tona, tu vai ter que engurir todas essas injustiças que tu tá fazendo com o Vilso. Bora, amor! Vambora nessa casa que a gente não precisa ficar aqui. Nós já foi humilhado demais. Nunca mais! Vamos embora! Sogrinha, eu piso os pés nessa casa, viu? Piso os pés nessa cerâmica... Porquê? Olha, sete tipos de cerâmica num piso só. Vambora! Ela tá roubando minha mochila! Quem roubando tua mochila? Tua mochila é aquela ali, essa mochila é minha! Não, essa mochila é minha! Essa mochila é minha! Ei! Meu de... Meu Deus, meu ponto G! Meu Deus, meu ponto... Meu Deus do céu! Meu telefone que eu tinha guardado da época da Eliana! Meu Deus do céu! É o meu pote que eu tinha ganhado na banheira do Gugu! Eu sentei no banquinho. Senteou. Alô? O que que significa isso, Deus? O que significa é que a minha investigação falhou, porque a Brit também tem rabo preso! Quê? Não, não, ela tem tixi no preso, rabo não. Ela também é criminosa! Para com isso! Eu não sou criminosa nada mais, essa mochila aí nem é minha! Não é sua? Não! Você deixa de ser sonsa, porque foi você com o candelabro, com a senhora Yellow, no hall que eu sei! O que é candelabro, o que é Yellow, o que é hall? Não! Você é cúmplice dele! Quê? Gente, pelo amor de Deus, até agora vocês perceberam que o bandido é... Como é que se chama? Macarrão? Maranhão! Maranhão! Gente, eu tô aqui caladinho. Eu tô com tempo de observação. Gente, é o seguinte, basta abrir a outra mochila e procurar. Por favor! Eu vou abrir... Eu vou abrir, vou tecer, tirar... A chave da Brit... O biscoitinho recheado da Brit... O vibrador de coelhinho da Brit... Então essa mochila é da Brit, então a outra mochila é de... O que que tá acontecendo, gente? Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura! Meu Deus! Que pulsos fortes! Que isso, brother? Por que que tu fez isso, brother? Sogra, eu posso te explicar? Eu não quero saber justificação. Quem é que tá contigo? Você tá sozinho? Ah, tá! Tá bom! Mãe, tu não se ligou ainda? Que ele tá sozinho porque tu não tá vendo que a Marraia cúmplice dele? Eu tenho nada a ver com isso não, brother! Gente, calma aí! Então você não foi a Marraia? Quem foi? Ué, quem foi? Onde você tá indo, mochila? Pega, mochila! Pega, mochila! Pega, mochila! Pega, mochila! Pega, mochila!